Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como deixar seu caderno mais organizado, de forma simples e rápida. Bom, eu uso essas dicas durante as minhas aulas e fica super bonitinho e quando você vai voltar para rever as matérias, está lá, bem harmônico. Tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira dica é começar com um título bem atraente. Eu gosto bastante de fazer esse, que é bem simples e fica uma gracinha. E antes eu colocava a matéria, tipo português, agora eu coloco o assunto do dia, né, o assunto da aula e fica muito melhor para estudar depois. E sobre títulos, eu posso fazer um vídeo depois mostrando os títulos mais fáceis que eu gosto de fazer e são super bonitinhos. Eu gosto de passar um marca-texto para dar uma separada entre o título e a matéria e ficar mais organizadinho. Outra dica interessante é você usar dois tipos de letra. Por exemplo, a letra de forma e a letra cursiva, que é a que eu geralmente uso. E isso é legal para destacar palavras específicas ou subtítulos. Outra dica que eu dou é dividir a página no meio. No início eu marcava com a caneta e depois eu aprendi a escrever sem precisar fazer essa marcação. Eu gravei na escola e como vocês podem ver é ótimo usar para matemática. Eu gosto muito, fica super organizado. Para estudar também é ótimo e eu fiz para estudar para uma prova. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal também. E assim que possível eu vou trazendo mais dicas para vocês. Um beijo! Tchau!